A CIDADE NO BRASIL O Pereiro não é bom pai. Definitivamente não é um bom pai. Eu tô achando estranho, porque cachaça pra mim é um alucinógeno e ainda não vi ninguém fazer merda aqui. A incompatibilidade principal dele com a bebida é que ele fica muito debochado, ele fica muito desagradável. Ele fica doidado um mês inteiro, ele faz merda pra cacete, ele perde todos os clientes, ele fica sem trabalho, ele fica sem amigo. Eu percebi que o Pereiro era um cara assim que não ia dar certo na vida, quando eu comecei a me entender por gente. Mas o fracasso não me subiu a cabeça. Já vinha esse cara chave sem educação, porque ele já vai cuspindo no chão, fuma, joga fumaça no povo. Ele compra às vezes aqui, não paga. Já vem coçando saco, passando a mão na bunda. Eu acho ele sem educação demais. Não, alguém perdoa, hein? Porra, pai! E fica bêbado, e começa a xingar. Porra, mãe, isso é toda hora, é toda hora, você tem que dizer assim, não, eu não vou ficar de frente. Não falar grosso com todo mundo, né? É! Você não sabe o que eu tenho aqui, mas tudo é baralho, meu. Não fala isso, que eu tenho. Senhor, seu Péreiro, tá? Tá, tudo bem. Mas uma vez eu te digo, eu te odeio, seu Péreiro. Primeira vez que eu fui Péreiro, ele me roubou. Baita filha da puta. Ele trabalha, ele gosta muito de trabalhar com a insegurança das pessoas e meio se divertia. Escrotão. Quando ele não tem uma intimidade muito grande com o diretor, aí mesmo é que ele marca o diretor. Ele sutilmente vai construindo um personagem que ninguém domina, que só ele domina. Eu sou todo poderoso e faço o que eu quiser. Ele me deixava angustiado às vezes e dizia assim, você é meu irmão, você é meu amigo, você entende. O preço do Peléio é você estar disposto a tudo. Ele está sempre te levando para o inferno. Nada é tão ruim que não faça piorar um pouquinho. A merda é grande e espalha para tudo quanto é lado. Peléio não presta. O que é que manda é você? Eu não quero falar do que eu quiser, eu quero falar do que é que manda aqui.